Música Taís Teixeira descobre doença e perde parte do corpo Taís Teixeira, ex-Fazenda 11, segunda-feira, dia 7 de dezembro de 2020 para falar aos seus seguidores que passará por uma operação A digital influencer disse que recebeu o resultado de uma biópsia e a médica informou que ela precisaria retirar um pedaço do útero Ela não disse exatamente do que se tratava, mas pelo contexto da sua fala aparentemente é sobre câncer Taís Teixeira foi aos prantos nas redes sociais e disse o seguinte Fiquei sem coragem de ler, fiquei sem coragem de falar com ela no telefone, com a médica Mas eu vou ter que ficar sabendo, não adianta E aí eu vou ter que retirar um pedaço do meu útero porque deu que já estou em um nível muito avançado E são três níveis e eu estou no terceiro nível Assim declarou a beldade em suas redes sociais Então vamos orar para que dê tudo certo para ela, tá? E é isso, comentem aqui, deixem o like de vocês e até as próximas notícias do canal Tchau!